Três mulheres deram prejuízo para um depósito de bebidas em São Paulo. Olha lá o prejuízo. Elas foram ali, olharam e começaram a colocar na bolsa o uísque, Isabela Sabélico. Prejuízo enorme que elas deram ali, fingiram que estavam olhando, escolhendo. É o trio do crime. É o trio do crime, William, baita prejuízo a este depósito que fica em Franca, no interior de São Paulo. Câmeras de monitoramento do local flagraram o trio agindo. As mulheres olharam as bebidas como que não queriam nada. Uma delas sabia onde as bebidas mais caras estavam. Foi até lá e pegou várias. E as comparsas rapidamente colocaram as garrafas dentro das bolsas. E as três foram embora como se nada tivesse acontecido. A filha do dono do depósito notou que as bebidas não estavam ali e puxou as imagens das câmeras de segurança. E aí os proprietários viram que realmente as bebidas foram furtadas. Um prejuízo de cerca de 2 mil reais. Até agora essas mulheres, essas bandidas não foram encontradas. Mas a polícia está investigando o caso. Até mesmo para saber se elas agiram desta forma em outros comércios ali da região. Foi tudo muito rápido. Ninguém notou. E provavelmente foi um crime arquitetado. Porque a mulher foi direto ao local em que as bebidas mais caras estavam. E pelo menos 10 garrafas foram levadas. Prejuízo aí de cerca de 2 mil reais. William. A imagem mostra aqui. Olha na tranquilidade. Uma vai a outra. E parece ser da família, hein? Parece ser da mesma família. Bom, a polícia está investigando. É em Franca. Quem mora nessa região sabe quem é. Então já já elas vão ser identificadas. E esse uísque que elas tomaram ou venderam vai ficar caro.